Nananã, 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 nananã Um anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Outra cristalina tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? That's still a minute I never thought your love would be all Making one and softly was she Isn't she lovely? Made from love Isn't she pretty? Truly the angels bear Boy, I'm so happy, yeah We have been heaven blessed I can't believe what God has done Thought it was His giving life to one Isn't she lovely? Made from love All that I could have not been done Without you conceived Without you conceived Isn't she lovely? Made from love Isn't she lovely? Made from love Isn't she lovely? Made from love E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe Aham E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste Quando eu estiver louco Quando eu estiver louco Sutilmente disfarce É, mas quando eu estiver morto Subico que não me mate, não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe Dentro de tudo que cabe em ti É, mas quando eu estiver louco Simplesmente me abraça Quando eu estiver louco Quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco E quando eu estiver louco Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Oh, 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 oh Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar, louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Living this without you, without you I can't live I can't give anymore Amor sem beijinho, bochecha sem caldinho Sou eu assim, sem você Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, ah Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer E sai sem eu dizer E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancho quando encosto em você E o coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 E o coração dispara Tropeça, quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala E o laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Eu amei te ver, eu amei te ver Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões e reais de mim Estou aqui por trás de todo o caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sanches ilusões Ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo A você Tenta me reconhecer No temporal me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Mesmo quando me descuido Me deslubro Perco o chão Perco o ar Me reconheço em teu olhar Quero fio pra me guiar Quero fio pra me guiar De volta De volta Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Encontrei Encontrei descanso em você Me arquitetei Me desmontei Enxerguei Verdade em você Me encaixei Verdade eu dei Fui inteira e só pra você Eu confiei Nem despertei Nem despertei Silenciei Silenciei Meus olhos Por você Me atirei Precipitei Agonha Agora eu quero ir Pra me reconhecer De volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso Pongo Quero me refazer Longe de você Fiz de mim descanso pra você Te decorei Te precisei Tanto que esqueci De me querer Testemunhei O fim do que era agora Agora eu quero ir Pra me reconhecer De volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso Pongo Quero me refazer Eu que sempre quis acreditar Eu que sempre quis acreditar Que sempre acreditei Que tudo volta Nem me perguntei Como voltar Nem por quê Quero não desmanchar Quero não desmanchar Quero não desmanchar Quero não desmanchar Com teu sorriso Quero não desmanchar Quero não desmanchar Quero não desmanchar Quero me refazer longe de você Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança esperando o presente de Natal Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, otono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, otono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Um que vale mais que dois ou três Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Não creio Sem nenhuma ilusão Ninguém creia Tinha sido maltratado Pode Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na 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 É, o meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar, cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na... Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Eu sou um bebê Me dá a mão, me leva embora Passou da hora, já bebi demais Ninguém mais me considera Só velhos, bêbados e animais Gastei tanta palavra por gastar Agora as pobres tentam se salvar Me pega e leva, porque eu te amo Andei fugindo, mas estou aqui Escutando baladas bregas Deixar de te amar não é pra mim Não se deixa de amar assim Seja como for Mas seja sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver, esteja Onde está Meu peito aberto Me pega e leva, porque eu te amo Andei fugindo, mas estou aqui Derretido Derretido Sentimental Porque deixar de amar não é normal Não se desama dando mero tchau Seja como for Mas seja sempre o meu amor Perpétuo Perpétuo Onde estiver, esteja Onde está Meu peito aberto Seja como for Mas seja sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver, esteja Onde estiver, esteja Meu peito aberto Meu peito aberto Onde estiver, esteja 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 Onde estiver Onde estiver, esteja Onde estiver Onde estiver, esteja Onde estiver, esteja Onde estiver, esteja Onde estiver 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 Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing else to say It's only words What I feel Won't change Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha Onde se encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais No even if you hold yourself I want you To get killed From this person That advises you There is a disconnection See from this point of view There are so many special people In the world So many special people In the world In the world All you want Onde se encontro Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha Onde se encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Mãe e a dedo Tuas sardas Conto Nesse jeito Tuas linhas Que te entregam E desvendam O melhor em ti Me perdi No céu Da tuas pintas Me encontrei No céu Da tua boca Tu é labirinto Rua sem saída Me endia Tua alma nua Vem cá Congela o teu olhar No meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor É teu amor Então vem cá Que nós até caiu Escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço Só te peço Fica 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 Me queira Me queira Fica 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 Me queira Me queira Mapeia A dedo Tuas sardas Viajei Nas ruas Entrelinhas Que te entregam E desvendam O melhor em ti Me perdi No céu Da tua boca Me encontrei Nas suas curvas Você é labirinto Rua sem saída Me endia Tua alma nua Vem cá Congela O teu olhar No meu Esconde Que já percebeu Que todo meu amor É teu amor Então vem cá Que nós até caiu Escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço Só te peço Fica Fica Me queira Me queira Fica 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 Me queira Fica Fica Me queira, me queira Fica Fica Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Fica Eu trazaria Só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro Bonalisa Fica 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 Ba-ba-ba-da-ba-ba-ba Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Tresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar É forte como água do mar Vem me dar algum sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e emanjar Cresça Cresça Eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar Seu olhar É forte como água do mar Vem me dar Algum sentido pra viver Algum sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e emanjar Flores brancas, paz e emanjar Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e emanjar Põe os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Um dia pra esses olhos sem te ver É como chão no mar Ligo o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora, rua vazia, chora Pois meus olhos vidram ao te ver São dois fãs, um par Pus nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A sua boca em mim Que a nossa música eu fiz agora Lá fora, lua irradia Glória, eu te chamo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Eu te peço, vem Eu te peço, vem Faço as tardes pensando Faço as pazes tentando Te telefonar Cartazes te procurando Aeronaves seguem pulsando Sem você desembarcar Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão Nessa hora Levar as malas pro Fusca Lá fora E eu vou guiando E eu te peço, vem Diga que você me quer Diga que você me quer Porque eu te quero também E eu te chamo E eu te chamo E eu berro, vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também E eu te sigo também E eu te chamo 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 Tô na preguiça que sempre te dá Quando olha no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo, no espelho No teu travesseiro, sonho, pesadelo E quando acordar, eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar, insistir em dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor No filme de amor, seja onde for Eu tô aí, mesmo sem estar Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Mesmo sem estar Que tá pra tossar A gente não se fala Mas dura um mês Você vai ver Que o tempo não muda nada 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 Eu tô aí Mesmo sem estar Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três No teu reflexo no espelho No teu travesseiro, sonho e pesadelo E quando acordar, eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar, insistir em dizer que não é Não é No filme de amor, seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Uh, 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 uh Saiba que eu sempre tô aí Uh, 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 uh Saiba que eu sempre tô aí Uh, 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 uh Mesmo sem estar Que tal apostar a gente? Não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda nada Nada, nada, nada Eu tô aí, mesmo sem estar Que tal apostar a gente? Não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda nada Nada, nada Eu tô aí, mesmo sem estar Oi, gente! Hoje nós estamos iniciando com muita alegria Porque atingimos 10 mil inscritos no nosso canal do YouTube Obrigada a todos vocês que sempre acompanham os nossos vídeos É isso aí, gente! Continuem se inscrevendo, continuem fazendo seus pedidos Que assim que possível nós vamos atendendo É um prazer ter vocês aqui com a gente Tchau, gente! Um beijo! Valeu! Até mais! Enquanto eu, eu quero um amor Alguém pra me cuidar Não só por uma noite Eu quero alguém pra ser meu par Se é pra curtir Ficar somente por prazer Não vai rolar Pode apostar O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que enganei Sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Um amor puro Um amor puro Amém. 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 Se eu disser que é meu sabido, você diz que é meu pior. É pior do que planeta quando perde um girassol. É um teço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira. E nunca dormia só. Dormia só. Yeah! Avó vai. Avó e pai. Avó vai. Avó vai. O Brasil cruza poeira de fato existe, num tô mais leve e na validez desse pessoal. Tô. Mães de olhos tão profundos Que amaram as pessoas que te dá Mas que bebem sua vida, sua alma Na altura que mandar São os olhos, são as asas, cabelos de avocada Na pedra de tumalina e no pegueiro da usina eu me criei Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei Esse eu calei, foi de tristeza, você cala, você cala E calado vai ficando, só fala quando eu mandar Rebuscando a consciência com medo de viajar Até o meio da cabeça do cometa Tirando na cacapeta no jogo de improvisar Entrecordando eu sigo dentro da linha reta Eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar Não reclamar Abora 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 Que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No aba e até Areias e estrelas Não são mais velas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção é É só pra dizer E diz Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Gosto de ver Você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter Sentir seu estilo Ir no seu íntimo Nunca me faça mal Linda mais que demais Você é linda sim Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Você é linda Você é linda E sabe viver Você é linda Você me faz feliz Você me faz feliz Esta canção É só pra dizer E diz E diz Com tudo de belo Mandei decorar Um amor cego E louca Paixão Abri meu coração Te deixei entrar Agi como pude Fui amor amigo Te dei um abrigo Cheio de alegria Só depois de um tempo Vim compreender Que não tive culpa Por perder você Se não era isso Que você queria É muito mais forte Do que se imagina A minha estrutura Não olhe pra trás Doce criatura De cabeça erguida Te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte Para os sonhos teus Com toda certeza Vou viver os meus De alma renovada Eu vou prosseguir Deve ter alguém Querendo fazer par Com meu coração Uma só dorinha Não faz verão Mostrarei ao mundo Todo meu valor É certo ditado Que águas passadas Não movem moinhos Eu não ficarei Chorando sozinho Vou reconstruir Os meus sonhos De amor É muito mais forte Do que se imagina A minha estrutura Não olhe pra trás Doce criatura De cabeça erguida Te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte Para os sonhos teus Mostrarei ao mundo Todo meu valor É certo ditado Que águas passadas Não movem moinhos Eu não ficarei Chorando sozinho Vou reconstruir Os meus sonhos De amor Não é sobre ter Todas as pessoas Duas do mundo Pra si É sobre saber Que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar E poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Nas chuvas de vida Que caem sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar No topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar E sentir que o caminho Te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morado Em outros corações E assim ter amigos Contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu prefiro Os sorrisos e os presentes Que a vida trouxe Pra perto de mim Não é sobre tudo Que o seu dinheiro É capaz de comprar E sim sobre cada momento Sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr Contra o tempo Pra ter sempre mais Porque quando menos se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir E a gente é só passageiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.